Agora nós estamos recebendo aqui nos estúdios o William Machado, ele que é gerente executivo do INSS. Isso porque o Instituto estará realizando o mutirão nesse final de semana, tanto em Teresina como em Parnaíba. William, seja muito bem-vindo ao nosso programa, bom dia a você. Eu já começo ele questionando qual o objetivo desse mutirão e de que forma ele vai funcionar. Olá, bom dia, bom dia a todos. Bem, assim como no final de semana passado, estamos complementando as ações dos mutirões em Teresina e Parnaíba. Então nós iremos trabalhar perícias médicas em Parnaíba e avaliações sociais em Teresina. As avaliações sociais extras que são do BPC, Benefício de Prestação Continuada. Então, resumidamente, nós teremos avaliações sociais aqui em Teresina e perícias médicas em Parnaíba. Existe uma perspectiva no número de atendimentos, tanto aqui em Teresina como em Parnaíba? Muito bem, estamos estimando 500 atendimentos de perícia médica em Parnaíba e aproximadamente 300 atendimentos de avaliações sociais aqui em Teresina. Distribuído aqui em Teresina nas três unidades que são a saber, né? Teresina Centro, na Praça da Bandeira, Teresina Alcino Júnior na Praça Pedro II e ainda a Agência Teresina Leste. No caso, são pessoas que já estavam aguardando essa perícia ou são pessoas que também já podem solicitar agora e participarem do mutirão? Como é que vai funcionar? Bem, os agendamentos foram abertos, então, pessoas tanto de perícia inicial, de solicitações iniciais, como também segurados que quiseram reagendar o seu atendimento, obviamente, para que pudessem antecipar esse atendimento, tiveram a possibilidade desse atendimento. Então, nós temos tanto segurados de requerimentos iniciais, como também segurados que reagendaram e anteciparam os seus atendimentos. No caso, William, fale um pouquinho para a gente da importância para que essas pessoas se desloquem até, no caso, a sede do INSS, nesses postos que você acabou de trazer para a gente, para que haja a continuação, que eles continuem recebendo o benefício ou passem a solicitar ter esse benefício. Muito bem, inicialmente, nós pedimos à população que, uma vez que estejam agendados, compareçam, para que nós não tenhamos vagas expiradas, para que todas as vagas sejam atendidas e ocupadas. E, no segundo momento, eu gostaria de orientar, porque a perícia médica está fazendo parte de um processo onde nós estamos na expectativa de diminuir esse tempo de espera da perícia médica, inclusive até o final do ano, o nosso planejamento. Então, nós temos aí os mutirões de perícia médica, que são, normalmente, os atendimentos aos finais de semana, sábado e domingo, e temos também o ateste médio, que também eu gostaria de falar. O ateste médio é o conceito de um serviço que é um atestado médico à distância, é um atestado médico online. Então, o que nós vamos fazer? Desde a semana passada, nós estamos recebendo, nas unidades de atendimento, nas agências do INSS, os segurados que queiram requerer o auxílio-doença. Então, os segurados que queiram requerer o auxílio-doença, podem se dirigir às unidades do INSS com seu documento de identificação pessoal e seu atestado médico, que nós vamos digitalizar esses dois documentos, nós vamos inserir no sistema, e, a partir daí, nós vamos fazer esse atendimento de perícia médica à distância, de forma online, que tem se mostrado ser muito mais rápido, né? Nós temos resultados aí, 5, 10, 15 dias de espera, nós já tenhamos o resultado dessa perícia médica. Então, é importantíssimo que o segurado, mesmo que agendado, vale lembrar que, mesmo que o segurado já esteja agendado para a data posterior, ele pode comparecer às agências do INSS com o seu documento de identificação e seu atestado médico, que nós vamos digitalizar e, ao mesmo tempo, o sistema vai identificar que aquele segurado já está agendado. Ou seja, o segurado não vai ter, não vai perder absolutamente nada com relação a efeitos financeiros do benefício, né? Nós vamos identificar que aquele segurado já tem um agendamento, nós vamos puxar aquela data de entrada do requerimento e vamos atender aquela perícia médica de forma online, né? Vale lembrar também que essa perícia médica é para indicativos de licença de até 180 dias, 6 meses, certo? E que o atestado médico precisa ter pelo menos 90 dias de validade, 90 dias de emitido. Ou seja, atestado médico os emitidos há pelo menos 90 dias e para auxílio de doença que tenham licença de até 6 meses. Ou seja, o médico disse, você vai ficar de licença por pelo menos 5 meses, até 6 no máximo. Então, você pode dar entrada de forma online na perícia médica à distância. É isso, nós estamos recebendo aqui nos estúdios o William Machado, que é gerente executivo do INSS. Só para a gente reforçar o William aqui em relação aos postos. Em Teresina estão marcados em três agências, está marcada esta ação. Uma delas na Zona Leste, Avenida João 23, número 3231, no bairro São Cristóvão. As demais ficam no centro da capital, uma na rua David Caldas, número 113, e a outra na rua Areolino de Abreu, número 1005. Estão previstas 232 avaliações sociais, com 14 assistentes sociais do INSS no atendimento. Já em Parnaíba, devem acontecer também essas 500 perícias médicas, sendo ofertados na agência da Previdência Social, que fica na rua Humberto de Campos, número 512, no centro de Parnaíba. Existe uma perspectiva, William, de mais descentralização ainda desses mutirões para o interior do Estado? Sim, o nosso objetivo, inicialmente, é a cada mutirão, nós analisamos e reanalisamos, para saber o impacto que houve e o tempo, ao qual diminuiu o tempo de espera da Previdência Médica naquela localidade, por exemplo, agora em Parnaíba. Então, sim, nós vamos estender, inclusive para o sul do Estado, a cada medida. E a gente pede também que os segurados, reforçando o ateste médico, porque as duas frentes de trabalho, os mutirões no interior e também o atestado médico à distância, são cruciais para que nós possamos desenvolver novos trabalhos. Então, nós vamos trabalhar também no interior mais mutirões nos finais de semana, de acordo com a regionalidade, de acordo com o tempo de espera de cada região. E nós vamos solicitar e fazer um trabalho massivo de divulgação do ateste médico no interior também, para que os segurados do interior que queiram requerer o seu auxílio de doença possam se dirigir a uma das 32 unidades de atendimento do INSS no Piauí e possam fazer o seu requerimento de auxílio de doença de forma online. William, me chamou a atenção, uma fala anterior aqui sua, na entrevista, em relação à informatização. Como isso, dentro do INSS, acabou fazendo com que o tempo de resposta para a população acabou sendo, consequentemente, diminuído. A gente pode medir aqui, antes era quanto tempo, atualmente é quanto tempo, só para a gente ter uma ideia de como essa informatização do INSS, ela contribui para uma melhor prestação de serviço. Não, é realmente em um passado próximo, a prensa vai ter chegado, possivelmente, a uma espera de sete, oito meses. Nós já estamos em cinco, seis meses. Então, nós já percebemos uma sensível queda, às vezes até quatro meses. Então, assim, efetivamente, reafirmando, o nosso objetivo é chegar em 45 dias e até arrojado, porque é até dezembro que nós temos esse conceito, esse objetivo. Isso parte também, além dos mutirões localizados, para ver aquelas demandas que são específicas e regionais, nós temos também o conceito do ateste médio. Por isso, nós estamos nesta divulgação direcionada. Então, a gente já percebe uma melhora e com o ateste médio, que é a distância, apenas com o documento de identificação e o atestado médico, nós temos respostas, como eu havia falado, podemos estimar aí ao máximo de duas semanas uma resposta ao ateste médio. Então, assim, nós temos, na prática, tendo visto uma melhora considerável do tempo de espera. Então, maciçamente, as duas frentes de trabalho, tanto o ateste médio como os mutirões, nós iremos trabalhar conjuntamente para que possamos baixar esse tempo cada vez mais. Excelente trabalho, William Machado, gerente executivo do INSS, esteve conosco aqui nos estúdios trazendo essa informação muito importante, trazendo também os requisitos necessários para que você se solicite e você participe desse mutirão previsto nesse final de semana. Repito, dia 4 e dia 5, no caso, sábado e domingo, tanto aqui em Teresina como também em Parnaíba. William, seja sempre bem-vindo aqui para trazer informações sobre o INSS. Muito obrigado, eu agradeço a disponibilidade e esperemos que possamos fazer mais mutirões para que possamos estar aqui e com boas notícias. Excelente. Sempre com boas notícias. 8 horas e...